Música O plenário aprovou em segunda votação um projeto que autoriza o governo a repassar recursos a AGEAB, Ikego e Metrobus. Confira esses e outros destaques na reportagem de Morilo Santos. No pequeno expediente o deputado Amaury Ribeiro foi à tribuna para denunciar sobre novas queixas contra a Enel, a empresa que tem concessão do serviço de energia em Goiás. Além das reclamações de consumidores, residenciais, comerciais e principalmente rurais, o deputado falou de questões internas da companhia, como uma suposta lista de trabalhadores na Berlinda. Eu tive a informação essa semana que existe uma blacklist, uma lista negra da Enel, onde qualquer funcionário que faça alguma coisa que contraria a direção da Enel é colocado nessa lista e não pode mais trabalhar nem na empresa e nem em outra empresa que presta serviço para a Enel. Então, mais um absurdo entre tantos absurdos que a gente tem visto aí dessa empresa no estado de Goiás. Na ordem do dia, os deputados Henrique Arantes e Cláudio Meireles criticaram o que eles chamam de emenda jabuti à PEC já em andamento na casa, no caso sobre a educação. Meireles foi muito incisivo. De novo, Adriana, a justiça semana passada, como se deu a eliminar, dizendo que não poderia fazer uma emenda jabuti em cima de uma questão que não tem a partir de essa temática. Agora deve falar do ar. Uma coisa que é uma salada do servidor, a outra coisa que chama de plantação orçamentária. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Coube ao líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, fazer a defesa da orientação feita pelo Executivo para a tramitação do projeto sobre educação na casa. A emenda apresentada no relatório do deputado Álvaro Guimarães é uma emenda pertinente ao projeto do deputado José Caracu, que tem total pertinência à educação. Caio por terra toda e qualquer ação na questão da pertinência. Ainda no momento da discussão de matérias, o presidente da Lego, o deputado Lissauer Vieira, cobrou maior frequência de deputados nas sessões. Nós não temos como trabalhar, como deverá materias. Eu acho que todo mundo aqui tem a sua responsabilidade, tem representatividade pelo povo, foi eleito pelo povo e precisa cumprir com o seu papel e a obrigação de estar aqui. Para o deputado Hélio de Souza, ex-presidente e um dos mais experientes da casa, não há outra saída que não seja o corte de ponto de possíveis faltosos. Eu defendo que se faça aquilo que determina a legislação nossa aqui, que penalize, do ponto de vista pecuniário, o deputado que faltasse a sessão, faltou, deixa de pagar para ele aquele dia equivalente ao seu salário. É a única maneira, não adianta implorar, pedir, mas se não mexer no bolso, eu não tenho dúvida que os deputados continuarão faltando nessa casa. A presença é fundamental. Sem a presença dos parlamentares, os projetos, os trabalhos da casa do povo não avançam. Realmente muito importante essa posição mais enérgica em relação à frequência dos parlamentares. Foi aprovado na sessão mista desta quarta-feira, projeto de lei que autoriza a rescisão do contrato de concessão da Enel. Apesar das críticas pela suposta falta de viabilidade jurídica da proposta, os parlamentares alegaram que a casa está dando apenas uma resposta ao clamor popular. Tivemos aí um problema com o áudio desse VT, falando sobre a aprovação desse projeto. Minha gente, muito obrigado pela audiência, você que acompanha a TV ALEGO pelo YouTube. Temos uma grande audiência pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo portal da Assembleia Legislativa. Obrigado de coração você que acompanha a gente. Sobre os serviços da Enel em Goiás, o deputado Paulo Trabalho ressaltou em entrevista à TV ALEGO a necessidade de se ter uma distribuição de energia elétrica de qualidade para o desenvolvimento de Goiás. Para o deputado Paulo Trabalho, a falta de energia elétrica de qualidade em Goiás está impedindo que empresas se instale no Estado, deixando de gerar emprego e renda. Como novas empresas vão poder vir para o Estado, vão poder se instalar aqui, se nós não temos nem o mínimo que é energia para tocá-las? Como é que as empresas, as que já estão instaladas aqui, vão ampliar os seus atendimentos? Não tem energia, muitos supermercados, inclusive, aqui na própria capital, tocam suas câmeras frias com gerador, na cidade de Rio Verde, com gerador, isso é um absurdo. Fora as quedas que são constantes, ficando aí vários dias sem energia, hoje nós podemos dizer que são milhões de goianos revoltados com essa empresa italiana chamada Enel. A posição enérgica do deputado Paulo Trabalho. Veja no próximo bloco uma entrevista com o diretor técnico do Hospital Araújo Jorge sobre conscientização e combate ao câncer. Quero trazer imagens, quero imagens de câmeras, Avenida IT63, nesse momento é o alto do setor Nova Suíça, mostrando como é que está a capital, essa belíssima imagem, às 8 horas e 41 minutos, voltamos já. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na casa legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. A Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. Já de volta com o nosso Bom Dia, Alego, nesta manhã de quinta-feira, final de semana, está chegando aí, hein? Em visita ao Palácio Alfredo Nasser, estudantes da Univangélica de Anápolis participaram do projeto Escola no Legislativo. A última edição do projeto Escola no Legislativo deste ano foi encerrada com a visita de estudantes de Direito da Faculdade Univangélica de Anápolis. Eles foram recepcionados e guiados pelas dependências da Alego pelo deputado Hamilton Filho, que em 2008 também se graduou em Direito na Univangélica. Hoje eu tive a oportunidade de convidar os alunos a serem cidadãos mais participativos, a estar aqui conhecendo a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, entendendo mais sobre o nosso papel, entendendo mais sobre a função do deputado estadual, para que eles possam opinar, possam cobrar, possam estar mais presentes, né? Aproveitando o advento das redes sociais, que é algo que facilita muito, aproxima muito as distâncias. Eu acho que é muito importante essa interação, que a Assembleia possa abrir as portas para os estudantes, para a juventude goiana. A visita começou pelo Salão Nobre, passando pelo Plenário Getulino Arteaga, onde os estudantes interagiram com outros parlamentares. Em seguida, eles conheceram o Auditório Solon Amaral, onde o deputado Hamilton Filho falou sobre as atribuições de uma Assembleia Legislativa e os ritos de tramitação de um projeto de lei. Para o professor que acompanhou os alunos, visitar o parlamento é uma forma de ampliar o conhecimento sobre as instituições políticas. Eu acho que isso abre muito a mente dos alunos, dos acadêmicos, de forma geral, né? Para poder participar mais, poder ter mais interesse, buscar mais conhecimento, ter mais curiosidade, poder conhecer, poder futuramente ter mais ligação com isso, ter um interesse maior para participar mais na política. Os estudantes aprovaram a experiência. Eu acho que a oportunidade de estar aqui é mais para ver, para mim, no caso. Eu vejo se eu realmente quero seguir um caminho como esse, uma oportunidade de ver um caminho diferente. Bom, como casa de representância do povo, eu acho que, assim como o Senado, nós temos aqui a representação de um Estado Democrático de Direito. E nós, como estudantes de Direito, estamos tendo uma oportunidade muito grande de estar aqui, representando não só o curso, mas também a população de Goiás. Porque aqui é a casa do povo, então tem que estar aberto para o povo. É isso aí, sempre aberta para o povo. Muito obrigado a essa visita. A gente está sempre de braços abertos, recebendo a comunidade, recebendo os estudantes. Belíssimo projeto Escola no Legislativo. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E para falar sobre esse assunto, o jornalista Tiago Mendes entrevistou o diretor técnico do Hospital Araújo Jorge, doutor Roberto Fernandes. Dia que foi instituído no ano de 1988. Para falar sobre esse dia tão importante, nós convidamos o médico, doutor Roberto Fernandes, que é diretor técnico do Hospital Araújo Jorge. Tiago, o prazer é nosso. Bom, esse dia foi instituído há 31 anos atrás. Qual a razão? A razão principal é despertar o interesse para a relevância do tema. O câncer é hoje a segunda doença que mais mata em todo o mundo, inclusive no Brasil. Em alguns países onde a população é mais idosa, é a primeira causa de morte. Além disso, é uma doença que traz, regra geral, muito sofrimento, principalmente em fase avançada. A principal importância da data é despertar para nós conseguirmos diagnósticos mais precoces, mais iniciais, e com isso termos um maior índice de cura e menor sofrimento. Como é que está o trabalho do Hospital Araújo Jorge hoje, doutor? O Hospital Araújo Jorge é uma das entidades, uma das associações de combate ao câncer em Goiás, uma das unidades da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, é a sua maior unidade operacional. A associação atua há 63 anos, desde 1956, e o Hospital de Câncer Araújo Jorge é o único CACOM, único centro de alta complexidade do estado, recebendo aí cerca de 60 a 70 mil pacientes por ano, e atendendo não só Goiás, mas vários outros estados da federação. No ano passado, foram 18 estados que mandaram pacientes para o Araújo Jorge. Então, é um hospital muito importante aqui na nossa região, para Goiânia, para Goiás e para outros estados. Doutor, a gente sempre se referiu ao Araújo Jorge como sendo um patrimônio do estado de Goiás, do povo goiano. Goiás tem o Araújo Jorge. A gente sempre ouviu isso com muito orgulho. Hoje em dia, ainda é motivo de se orgulhar da gente ter o Araújo Jorge aqui no estado? Sem dúvida. É uma instituição que faz um belíssimo trabalho, um trabalho muito importante. Infelizmente, nós estamos num contexto muito desfavorável, já que nós trabalhamos com SUS, na maioria dos casos, cerca de 88. 90% dos nossos atendimentos são pelo Sistema Único de Saúde, enquanto que nós, filantrópicos, deveríamos atender pelo menos 60%. Hoje, a gente atende praticamente 90% dos atendimentos SUS. E, infelizmente, o contexto SUS é muito desfavorável. A conta acaba não fechando. Mas, independente disso, a instituição continua prestando um bom trabalho. E, com a ajuda de muitos, de particulares, de empresas, de gestores, de governantes, da população como um todo, nós continuamos de pé e exercendo um bom trabalho. Doutor Roberto Fernandes, diretor técnico do Araújo Jorge, eu quero agradecê-lo pela presença aqui na TV Alegre e desejar que o senhor continue por muitos e muitos anos realizando esse trabalho importantíssimo lá no Araújo Jorge. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço, Tiago, por você e por toda a equipe, pela recepção. Eu gostaria só de deixar a mensagem final de que existem vários tipos de câncer, além do de próstata, de mama, que podem ser prevenidos. Tanto prevenção primária para não ter a doença, quanto prevenção secundária para diagnosticar cedo. Então, é importante que as pessoas se atualizem, pesquisem sobre esse tema. O câncer de intestino tem uma prevenção secundária, o câncer de pulmão, o câncer de boca, o câncer de pele, de próstata, de mama e outros, tem formas de prevenção para diagnosticar cedo e para tratar e para curar e resolver. Doutor, muito obrigado, senhor. Forte abraço. Muito obrigado, Tiago. É isso aí. Muito obrigado ao doutor. Obrigado ao Tiago Mendes, que conduziu essa entrevista. E a prevenção sempre é a melhor saída, é o melhor para evitar o câncer. Foi aprovado na sessão mista desta quarta-feira o projeto de lei que autoriza a rescisão do contrato de concessão da Enel. Apesar das críticas pela suposta falta de viabilidade jurídica da proposta, os parlamentares alegaram que a Casa está dando apenas uma resposta ao clamor popular. Quando o povo é oprimido e revoltado, o status quo acaba. É isso que está acontecendo aqui. Se o status quo não acabasse, o Brasil era colônia de Portugal até hoje. Então foi uma revolta que fez isso acontecer. E nós estamos fazendo uma revolta começando pela Assembleia Legislativa para poder fazer com que essa Enel ou preste um serviço de qualidade, que eu acho que já acabou a fase do diálogo, que ela suma daqui. Se eles puderem vir em Goiás e visitar as cidades e perguntar o que a população acha da Enel e se eles saírem daqui com a resposta favorável, nós podemos votar contrário. Porque eles não estão vivendo no nosso estado. Senão eles saberiam a dor que nós estamos vivenciando com essa empresa que diz respeito ao povo goiano, italiana, conhecida como Enel. A viabilidade jurídica é o que o povo está sofrendo. É o que a população está pagando cara a energia e não tem energia de qualidade. Pergunta se a população prefere a viabilidade jurídica ou prefere uma energia de qualidade de uma empresa que atenda os 7 milhões de habitantes que tem no estado de Goiás. Nós não vamos questionar a questão jurídica. Isso deixa para a justiça discutir. Nós vamos defender a população goiana. Nós vamos defender os interesses da população. É unanimidade. Infelizmente, eu não queria que fosse assim. Infelizmente, eu queria que hoje nós estivéssemos aqui condecorando a Enel como uma empresa que presta serviço de qualidade e que está trabalhando pela população do estado de Goiás. É o contrário. Nós estamos com a CPI investigando o contrato. Nós tivemos, por esgotar todas as linhas de diálogo, que entrar com o processo de encampação para dar autonomia ao governador a fazer alguma coisa, a reagir contra essa empresa. A população nos cobra essa reação. O povo nos cobra resultados. E a Enel não dá resultado. Então, nós tivemos que ter essa atitude, atitude drástica, radical, mas uma atitude necessária. Sem sombra de dúvidas, necessária mesmo. E a seguir, a reunião entre a diretoria da Lego e da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, sobre termo de cooperação. Quero chamar um intervalo trazendo imagens para você. O trânsito na Avenida 85, 23 graus e a temperatura neste momento em Goiânia, 8h52, voltamos já. Uma das redes sociais mais usadas do momento, o Instagram está com tudo. Todo mundo dá aquela olhada, alguns comentam, compartilham e acompanham os stories e dá aquela famosa curtida. A TV ALEGO, atenta a essas tecnologias, também aderiu e tem o seu próprio perfil oficial. Aqui você encontra as principais notícias do dia a dia do Parlamento Goiano, bastidores e vídeos com prévias de programas especiais que vão fazer parte da programação da nossa TV ALEGO. Tudo para deixar você sempre bem informado. Afinal, a casa é sua. Oito horas e cinquenta e quatro minutos, já de volta é a primeira edição do nosso Bom Dia ALEGO nesta quinta-feira, 28 de novembro. Em reunião promovida na sede da FIEG, diretores da ALEGO trataram sobre o termo de cooperação assinado entre a Federação e o Legislativo. Confira. Participaram da reunião na sede da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, o deputado estadual Nédio Leite, o diretor de assuntos institucionais da ALEGO, Cimeison Silveira, mais quatro diretores da casa, além do superintendente do SESI Senai, Paulo Vargas, do superintendente da FIEG, João Carlos Gouveia e o diretor do IEL, Humberto Rodrigues. O assunto discutido foi o termo de cooperação assinado entre a Assembleia Legislativa e a FIEG no dia 30 de setembro e que engloba uma parceria em vários tipos de serviços para ambas instituições. O que a gente quer nesse momento é identificar melhor a demanda, o que a Assembleia precisa, o que é mais prioritário, para a gente direcionar o nosso atendimento, seja o SENAI, o SES, o Instituto Evaldo Lodi, a própria federação. Acho que quem tem a ganhar com isso somos nós, a indústria, a federação das indústrias. O nosso interesse é colaborar efetivamente com o poder legislativo do nosso Estado, preparando, qualificando, requalificando o grupo de pessoas, de colaboradores de hoje, de amanhã, que tem na Assembleia Legislativa. A partir do ano de 2020, nós vamos ampliar muito essas ações para que, ao final de tudo, a população seja contemplada com essas parcerias. A casa não pode estar alheia dessas instituições organizadas que fazem parte da qualificação do país, desse processo de discussão permanente do país, através dessas parcerias que são importantes para nós. Hoje o sistema FEG é composto por cinco entidades. São entidades seríssimas, são entidades de renome, não só no Estado de Goiás, como no Brasil. Então é algo que a Assembleia só tem a ganhar. O servidor público vai ser capacitado, ele vai ser treinado para fazer o melhor atendimento ao público, aos nossos clientes. Então a Assembleia ganha com essa parceria e estamos saindo daqui hoje com a reunião, assim, digo, fechamos a reunião com chave de ouro. Estou feliz com o que foi dito, com o que foi falado e com essa parceria que está sendo firmada com o sistema FEG. Parceria de grande importância, o sistema FEG tem um peso muito grande, parabéns, muito obrigado o sistema FEG por esta parceria com a Casa do Povo. É amanhã, a tão esperada Black Friday, o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado delegado Eduardo Prado, traz informações para você, consumidor, não ser enganado. Deputado, quais são as orientações que o senhor passa para esses consumidores nesta próxima sexta-feira? Os consumidores têm que ficar muito atentos, nós como delegado consumidor temos aí várias experiências de fraudes, principalmente nesse período. É um período que os estereonatários agem de uma forma muito veemente. Primeiramente, vocês têm que pesquisar os preços. O PROCON fez uma pesquisa nas principais lojas aqui do estado de Goiás, está no site do procon.gov.br, em relação à questão de pesquisa, porque muitos aumentam o preço de forma antecipada para fingir um falso desconto agora na Black Friday. Então, o consumidor atento deveria ter pesquisado antes para saber se realmente há o desconto. Mas o PROCON fez isso. Há vários itens lá no site do PROCON que vocês podem fiscalizar para fazer essa análise do preço anteriormente. Segundo ponto, analise, faça uma pesquisa, porque às vezes você vai no impulso, nessa época as pessoas, eles mexem com o psicológico da pessoa, então não compre para o impulso. Pesquise, há muitos sites e há muitas lojas físicas que o preço é abaixo daqueles que estão fazendo, na verdade, esse desconto da Black Friday. Então, faça uma pesquisa. Terceiro, tenham cuidado, muito cuidado em relação à questão do frete. Muitos abaixam o preço principal, mas na hora do frete eles compensam o desconto que está se dando. Ou seja, você tem um produto X, ele dá um desconto aparentemente vantajoso para você, mas por trás disso ele aumenta o valor do frete para entregar na sua casa. Então, fiquem atentos à relação que é a fraude do frete também. Quarto, na hora de vocês fazerem compra por internet, o cuidado tem que ser redobrado. Muitos sites, primeiro vocês têm que ir em sites confiáveis. Segundo, alguns sites maliciosos trocam, às vezes, uma palavra, ou a, bota um arroba, ou bota um número para fazer a fraude do consumidor. E aí você vai comprar e depois você não recebe esse produto. Então, o Procon Goiás, ele fez uma relação de 300 sites fraudulentos. Você vai entrar no site oficial do Procon Goiás, tem a lupinha, você vai clicar lá, Black Friday, vai ter todas as dicas lá, que também vai estar nas nossas redes sociais, em relação a esse problema dos sites maliciosos e os sites também que foram pesquisados. Outra situação, você que for comprar pela internet, tem ali aquele HTTPS, e o Cadeadinho do lado esquerdo, que geralmente, geralmente não, são sites seguros, que têm aquela codificação e a questão de segurança. Então, vocês fiquem atentos a isso também para entrar de uma forma segura. A questão também que a gente colocou aqui, que é importante vocês observarem, é a questão dos direitos que vocês têm. Você que está participando da Black Friday tem os mesmos direitos do consumidor em relação a troca, em relação a produto com qualidade, prazo de entrega, pegue orientação nesse sentido na hora da compra, que vocês têm todas as garantias do consumidor normal que não compra nesse período. Tá certo. Então, muito obrigada pela participação. São dicas preciosas para você não ser enganado, nessa sexta-feira aí, na Black Friday, dia 29, próxima sexta de novembro. É isso aí. Olhos bem abertos, né? Cuidado com o bolso na Black Friday, porque é uma data muito visada. Eu tenho certeza que muitos vão aproveitar, vão economizar, mas tem espertalhões pelo caminho que pode fazer você tomar prejuízo. O projeto Diz Aí Deputado, que tem o objetivo de aproximar a Assembleia dos Cidadãos Goianos por meio das redes sociais, já alcançou 74 mil pessoas. Veja na reportagem de Gabriela Gouveia. Diz aí, deputado, principalmente você que ganhou e que é servidor público ou empregado público, você vai ter mesmo coragem de votar a favor da reforma da Previdência? Diz aí, deputado, a pergunta que eu faço pra vocês hoje é por que que estão discutindo na casa a presença dos deputados, sendo que são eleitos pra estarem prestando serviço pra nossa comunidade. Então eu fiquei triste de ver ali os deputados discutindo por que que os deputados vêm trabalhar. Então a pergunta que é, por que que você não vem trabalhar? As perguntas começam sempre assim. Diz aí, deputado. Mas vozes como a da Andréia e do Roberto mostram que os questionamentos são diversos. E é por meio do projeto idealizado pela sessão de publicidade, imagem e identidade corporativa da Assembleia que essas perguntas chegam aos parlamentares. Desde agosto, três deles respondem semanalmente a perguntas enviadas pelos cidadãos por meio das redes sociais do Legislativo Goiano. A gente conseguiu, nesses três meses de trabalho, conversar com quase todos e a gente vê a importância de sanar as dúvidas da população, de contribuir com as ações de transparência da casa. Então essa é a ideia, que a gente consiga, para o início do ano que vem, a gente continuar com o programa para poder fazer essa conexão e esse canal aberto entre a população com a sociedade continuar acontecendo. No seu primeiro mandato parlamentar, Alisson Lima respondeu perguntas sobre uma de suas bandeiras na casa, o transporte coletivo. É a primeira vez que a Assembleia entra nesse caminho de contato direto com a sociedade via essas ferramentas. É uma forma da sociedade conhecer de maneira direta quais são os pontos de vistas e ideais de um deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa em relação a bandeiras bem específicas. Nós estamos vendo hoje já e colhendo os frutos, inclusive, disso. Colhemos os frutos hoje de uma Assembleia muito mais presente no cotidiano das pessoas aqui no estado de Goiás. Assim como ele, Hamilton Filho também participou. Olha, é muito importante. A Assembleia tem que buscar formas inteligentes, formas modernas de interagir com a população. Certamente, utilização do Instagram e Facebook, meio de comunicação, meio de acesso às pessoas, de facilitação desse acesso às pessoas. É fundamental que a gente possa estar utilizando as redes sociais e fazer interação a cada dia, em cada cidade, em especial nas grandes cidades como a Napa, Goiânia e a Precida. Veterana Adriana Corce falou da repercussão do vídeo feito por ela. Eu fiz questão de participar porque eu entendi que se tratava de um projeto muito interessante que aproxima os deputados e deputadas da população e faz com que o nosso mandato tenha mais transparência. O meu vídeo teve uma excelente repercussão, foi muito comentado, muitas perguntas surgiram a partir daquele vídeo e eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre os projetos que eu apresento aqui. Então, achei excelente, espero que a gente possa continuar esse trabalho. Fica o convite para seguir a gente nas nossas redes sociais, da Assembleia Legislativa, a Assembleia Go. E a gente, eu queria agradecer a todos os que participaram e fazer um convite para aqueles deputados que, às vezes por motivos pessoais e de agenda, não conseguiram participar, que eles participassem e que todos os espectadores, as pessoas que estão nos seguindo, pudessem mandar as respostas que a gente vai fazer o possível para ter essas dúvidas sanadas pelos deputados. Sensacional! Diz aí, deputado, e você pode mandar. A Casa do Povo está sempre aberta e utilizar esse mecanismo, as redes sociais, para fazer essa interatividade com você é fundamental. Reconhecer os relevantes serviços prestados ao Estado. Esse foi o objetivo de uma sessão especial realizada aqui na Assembleia Legislativa. Na noite de ontem, a Assembleia Legislativa homenageou bombeiros e policiais militares com a medalha Pedro Ludovico Teixeira, mais alta honraria da casa. O autor da propositura, o deputado Cairo Salim, explicou o motivo da solenidade. Homens e mulheres que trabalham dia e noite em prol da segurança pública, enfim, de cuidar e de guardar a vida dos goianos. Medalha Pedro Ludovico é a maior honraria que nós, no Poder Legislativo, podemos entregar a alguém que serve o nosso Estado. E nada melhor que entregar para as nossas forças policiais e também dos bombeiros. O bombeiro militar Tiago Silva Frazão falou da alegria em representar a corporação sendo homenageado na casa. É uma forma de estar reconhecendo o nosso trabalho, que muitas vezes é extenuante, é sacrificante. É um trabalho que a gente realiza diariamente e a gente preza muito em estar prestando esse trabalho de excelência para a população. E essa forma de reconhecimento é muito gratificante para a gente, enobrece o nosso serviço. Para o terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, Glauber Souza, a homenagem é um reconhecimento das autoridades, da importância da polícia e dos bombeiros para a sociedade. É retribuída a toda a sociedade, essa é a importância do reconhecimento, tanto das autoridades como dos cidadãos goianianenses. Ao todo, cinco pessoas foram homenageadas com a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Eu tenho certeza que esses profissionais não trabalharam pensando nesse reconhecimento solene, mas pelo trabalho, pelo desempenho, por aplicar tudo que tem, o seu esforço físico, intelectual, esses profissionais chegaram nesse status de receber essa honraria da Assembleia Legislativa. Minha gente, final de mais um Bom Dia Lego, eu quero fechar trazendo imagens para você. Imagem aí, ó, da Avenida T63, esquina com a T4, em Goiânia, setor Bueno Alto do Bueno. Nesse momento, 23 graus, a temperatura, 9 horas 7 minutos, final de Bom Dia Lego, 11 e meia, tem a segunda edição. Grande abraço e até lá. Música